Marino comenta com Silva que precisa entender como Agatha foi envenenada e se pessoas diferentes estão envolvidas na situação. O médico avisa Petra e Aluíde sobre a melhora de Antônio. Irene percebe que perdeu sua pulseira e avisa Ramiro que ambos podem estar perdidos caso a polícia a tenha encontrado. É, Irene está morrendo de medo, viu, pessoal? Angelina se surpreende ao ver Antônio no cemitério. O que o doutor Antônio estaria fazendo aqui no cemitério? Rudá e Raoni encontram o corpo de Sidney. Antônio volta ao normal e resolve dar um jantar para celebrar os novos tempos. Mas Aline diz a Caio que a guerra contra Antônio La Selva recomeçará o que essa viúva está pretendendo, hein, pessoal? Você não pode perder as cenas emocionantes dos próximos capítulos da sua novela preferida, Terra e Paixão. Deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e obrigada!